Caminhão com instrumentos da cantora Maria Rita é roubado no Rio de Janeiro. A cantora Maria Rita revelou neste sábado 24, através de suas redes sociais, que um caminhão carregado com os instrumentos e equipamentos de sua banda foi roubado na rodovia Presidente Dutra, próximo a Belfort Roxo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Maria Rita solicitou a ajuda de seus seguidores para localizar o veículo. Se alguém tiver informações sobre o roubo, por favor, entre em contato conosco aqui ou pelo link que disponibilizamos em nossos stories, pediu a cantora. Ela não forneceu detalhes sobre como o roubo ocorreu ou quais itens foram levados. A artista também divulgou o modelo e a placa do caminhão, destacando que seu nome está escrito nas laterais do veículo. Em resposta ao incidente, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou ao portal F5 que o caso foi registrado na 64ª Delegacia de Polícia, São João de Meriti, e que as investigações estão em andamento para identificar os responsáveis pelo crime.